É impressionante como a computação distribuída está modificando a forma como desenvolvemos aplicações e os componentes também fazem parte desse processo de mudança. Eu sou o André e esse é um vídeo que faz parte de uma série de vídeos de um curso de componentização e reúso de software e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o processo de componentização distribuído. Então, novamente, eu estou trazendo a nossa velha fita cassete porque eu vou falar um pouco de história. De uma certa maneira, o que eu vou mostrar dos componentes distribuídos são coisas do sonho inicial, do que se pensava dos componentes, das mudanças que foram acontecendo com o tempo e do cenário que a gente tem hoje. Então, eu vou falar um pouco de uma história antiga da DLL. Eu acho que muitos de vocês nem tinham nascido nessa época. O Windows, quando foi criado lá atrás, ele surgiu com essa ideia de que você poderia criar bibliotecas em que você compartilharia código. E esse código era compartilhado não só em arquivo, no sentido de que eu não precisava ficar replicando as mesmas bibliotecas em vários sistemas. Eu instalava só uma vez a DLL na minha máquina e vários sistemas podiam usar aquilo, mas em memória também. A DLL podia subir para a memória uma vez só e os vários sistemas podiam compartilhar aquela biblioteca. Isso, em tempos de memória escassa, era muito importante. E também até processamento, no sentido de que você processava só uma vez aquilo ali em uma biblioteca em um lugar só. Mas isso gerou, com o tempo, um problema que a gente chama de DLL-Hell. Então, esse problema surgia principalmente por questões de versões e compatibilidade. O que quer dizer isso? Bom, vamos imaginar o seguinte. Eu tinha uma DLL instalada na minha máquina e eu tinha alguns sistemas que dependiam dela. Às vezes eram sistemas importantes, às vezes até o próprio sistema operacional. Aí eu instalava um novo sistema que vinha com uma versão mais atual daquela biblioteca. E como não existia um sistema de versionamento robusto que garantisse que aquela biblioteca fosse compatível com as anteriores, essa nova versão de biblioteca podia quebrar sistemas que estavam instalados na minha máquina. Às vezes a gente tinha problema até com o próprio sistema operacional, com o funcionamento do próprio sistema operacional. Então, isso virou um problema. E aí, agora eu vou mostrar um pouco de soluções que surgiram de compartilhamento de código, componentização, partindo de uma versão local e indo numa direção distribuída. E eu vou retomar aqueles elementos que a gente falou sobre os componentes. Então, a gente falou que um componente segue uma especificação, tem uma implementação, segue um padrão, pode ser empacotado em módulos e pode ser distribuído. Eu vou tratar de três aspectos específicos hoje, já que a gente vai falar de componentes distribuídos. Eu vou falar sobre empacotamento, distribuição e o aspecto de rede. Então, a gente vai começar revendo o Java Beans, que é uma tecnologia local, falar um pouco sobre algumas soluções locais de componentes de software, como essas soluções foram portadas e se tornaram versões distribuídas. E aí, depois, eu vou encerrar falando de uma nova percepção, uma nova visão de componentização baseada em, de componentização distribuída, baseada em subsistemas. O Java Beans, a gente já viu aqui na disciplina. Eles são componentes de software do Java. Eles são um modelo de componentização que eu classificaria como uma componentização leve. E vocês vão entender o que eu estou chamando de leve quando eu falar do com, que é o próximo modelo. Tá certo? E a gente já estudou bastante sobre eles. Ele tem aquelas características. Ele trabalha com eventos, propriedades, introspecção, customização, persistência. Eu não vou rever os componentes em Java. Eu tenho o Java Beans. A gente tem vídeos anteriores que falam sobre isso. Daí, eu vou falar um pouco de um conceito que hoje já é história, que é o modelo de componentes COM e o XP COM. Os dois viraram história, o XP COM, mais recentemente. O COM foi criado pela Microsoft. E a ideia era realmente criar um modelo de componente bastante robusto. E esse é realmente um modelo de componente bem pensado. Eles começaram a pensar em várias questões importantes da época de componentes. Uma das coisas é que o COM, quando foi criado, ele pensou num problema que é um problema de... Ele queria um padrão binário de interoperabilidade. Então, imagina que você quer empacotar qualquer código feito em qualquer linguagem, né? E aí, então, nesse sentido, já começou a mostrar um pouco os primeiros passos dessa direção que a gente vai ver daqui a pouco, que é a ideia de poder interconectar várias coisas feitas em várias linguagens. Então, ele é independente de linguagem de programação. E aí, a ideia dele é que você pudesse criar aplicações com esses componentes que poderiam ser criados em qualquer linguagem. O COM, ele tem algumas coisas interessantes nele, que eu vou explicar aqui, que foram muito importantes. Depois, o modelo é tão bom que a Netscape adotou esse modelo para os navegadores dela. E depois foi adotado pela Mozilla, até recentemente. Recentemente, ele foi descontinuado. E a ideia era a mesma. Então, o que o COM tem de tão interessante? Primeiro, é que o COM, pensando nessa questão que eu acabei de... daquele problema que eu acabei de falar das DLLs, né? O COM, ele tinha essa preocupação com... Primeiro, isolar a implementação das interfaces, certo? Totalmente isolado. Então, você não vê a implementação. Segundo, tem um sistema de versionamento muito bem construído em que mesmo quando o componente se atualiza, ele pode manter... Você pode manter versionamento de interfaces e você pode manter retrocompatibilidade. Isso é realmente um sistema robusto e interessante de componentes, certo? Então, você tem aí o que a gente chama de componente, depois você tem as interfaces, né? E aí, ela tinha... A gente viu isso várias vezes aqui. Também uma linguagem para você definir interfaces, uma IDL, né? A gente já viu isso quando a gente falou lá dos serviços. A gente falou do Corba. Então, a gente sempre vê a necessidade dessa linguagem que você possa definir uma interface que seja independente de plataforma, né? E o... O XPcom também, só que o XPcom adotou o XPIDL, tá certo? Que é baseado na IDL do Corba, né? Então, basicamente, o que essas IDLs fazem? O que sempre fizeram em termos de interfaces, né? Você tem o cliente, você imagina que é uma interface, que vai ser um conjunto de operações, né? E no caso específico do Corb, cada interface vai ter ponteiros, as interfaces vão ter ponteiros para os objetos que implementam aquela interface. Então, aí ele tem todo um sistema de registro, etc., em que objetos implementam conjuntos de interface. E aí, uma das coisas que começou a ser interessante no CON, e tornou muito poderoso, é que todo o componente CON, ele tinha uma primeira interface chamada IUNKnow, né? E essa interface, ela permite que você, inclusive, faça uma query, consulte quais são as outras interfaces disponíveis. Isso trazia toda uma funcionalidade de descoberta dinâmica de interface. Então, você podia chegar num componente que você nem conhecia e perguntava, ah, você oferece esse serviço? Ou você tem essa interface? E isso passou a ser um negócio bem interessante. Tudo isso aqui que eu estou mostrando é um pouco de história, tá, gente? É por isso que eu não estou detalhando muito. O XP CON seguiu a mesma linha, ele tinha também essa NSL Suports que fazia o mesmo trabalho, tá certo? Então, o CON, ele tinha um conceito que eu acho que é muito importante, que são dois conceitos que a gente viu no último vídeo, onde eu falei de Factory, primeiro, ele tinha a ideia de que você vai ter uma espécie de fábrica onde você vai criar componentes. E para essa fábrica, você tinha que ter, primeiro, a identificação, tinha que ser uma identificação única, não é? Se você imaginar que numa máquina eu posso ter componentes de várias origens, aí ele usa aquele esquema de UUID, que eu mostrei no vídeo passado sobre fábricas, onde cada componente você gera um número e ele vai ser reconhecido por aquele número. Depois, ele usa o Factory para você criar objetos daquele componente. Então, a criação do objeto CON, ele passa a ser baseado em fábricas e passa a ser automatizado. Bom, o CON e o XP CON, no caso do CON, ele foi substituído pelo .NET, não é? Mesmo se não tinha exatamente essas mesmas características, mas, digamos assim, que a Microsoft mudou de política, não é? E a impressão que eu tenho é que esses modelos mais sofisticados de componentes, por alguma... eles foram meio que entrando, prescrevendo, talvez porque atualmente se trabalha muito com coisas mais leves e mais flexíveis, como eu vou mostrar mais para frente. Então, a OSGI é uma outra empresa que propôs um modelo de componentes distribuídos também. E aqui a percepção é outra. Primeiro que a OSGI, ela começou a pensar um pouco na internet das coisas, em IoT, todas essas coisas aí. E ela começou a imaginar que eu poderia ter componentes em vários lugares diferentes, até mesmo em pequenos dispositivos, em veículos, em outros lugares, e esses componentes seriam implantados nessas coisas e poderiam se comunicar através da internet. Então, o OSGI criou um modelo de componentes que até hoje ele é bastante usado no Eclipse, por exemplo, é um modelo interessante. Ele é baseado em cima do Java, então você tem a ideia de que você tem o Java e você tem que criar em cima do Java. E o OSGI, ele principalmente criou a ideia de bundle. E essa ideia de bundle, ela resolve um problema interessante dos componentes, que é um problema de empacotamento e distribuição. Qual é que o problema é esse? Muitas vezes, quando você cria um componente, você tem dependências. dependências, né? Então, você tem, por exemplo, você precisa, por exemplo, de... Vamos supor que eu quero fazer um componente que é um player multimídia, tá? E aí eu vou usar toda uma biblioteca que a Java dispõe, né? Tinha um Java Multimedia Framework, por exemplo, acho que ainda tem, talvez. E aí ele usa essa biblioteca, né? E aí eu tenho mais uns cinco componentes também que são multimídia. Um para som, um para vídeo, um para microfone, não sei. Então, você está vendo que vários componentes dependem da mesma library. E na hora que eu... Eu não posso ficar replicando essa library, né? Eu tenho que ter, talvez, um pacotão e esse é o bundle do OSI que compartilhe, onde eu posso empacotar junto com os componentes da minha biblioteca e eles compartilham essa biblioteca da qual eles dependem. Aí depois tem todo um processo complicado que o OSI gerencia muito bem que é, às vezes, você ter versões diferentes da mesma biblioteca, né? em componentes diferentes. E aí ele faz todo esse gerenciamento. Então, o OSI, ele tem um sistema muito poderoso de você criar esses bundles, né? Que são esses pacotes. Fazer a distribuição dos pacotes. Então, veja que aqui está a ideia do empacotamento, né? Depois, ele tem um sistema que eu gosto bastante que é um ciclo de vida, né? Então, o componente, ele não... Muitas vezes, o componente você implanta o componente. Aí você não pode já começar a usar de cara. Então, ele tem todo um sistema onde você tem o componente, você instala o componente. Aí ele entra num estado onde ele diz olha, o componente agora está disponível. Aí você pode startar ele. Porque, às vezes, o componente que você está criando é uma coisa maior. Precisa iniciar um banco de dados. Precisa fazer um negócio. Aí ele começa o processo de start. Aí quando ele está pronto para responder suas chamadas, ele entra em ativo. Aí depois você pode parar ele para fechar a conexão com o banco de dados, etc. Ele entra... Quando você para, ele volta para o Resolve de lá e fica disponível. E você pode instalar. Então, ele tem todo um esquema de ciclo de vida muito interessante. Eu não coloquei um slide aqui, mas os componentes do SGI também têm essa ideia de que você pode expor as interfaces na forma de serviços. E eu acho que isso é o que está mudando muito as tecnologias. É isso, talvez, que tenha feito com que o COM começasse a entrar em desuso. Por quê? Eu não falei sobre isso, mas o COM, ele tinha uma questão interessante aqui, que essas interfaces aqui, ele tinha um esquema para poder conectar componentes desse tipo. E aí ele tinha que fazer interoperabilidade. Só que como é que você conecta, por exemplo, componentes de linguagens diferentes? Então, o COM tinha todo um esquema de conversão em formato binário que era próprio dele para que componente... Ele pegava o componente A, que era feito em uma linguagem A, convertia para esse formato binário interoperável, mandava para B. Aí B reconvertia para a linguagem dele. E aí você ficava fazendo isso o tempo todo. Só que isso era tudo Microsoft e Windows. Ele tinha toda essa compatibilidade binária. Bom, aí começou a surgir a necessidade de fazer distribuição de componentes. Então, o SGI, ele já era distribuído, só que o SGI, ele tinha muito uma visão assim, você implanta esses componentes em qualquer máquina e eles conversam entre as máquinas. E ele expõe uma API de serviço, se você quiser, para fazer essa conversa. Mas, muitas vezes, a gente está querendo trabalhar naquela lógica de cliente-servidor. e aí surgiu, começou a surgir uma ideia que a gente vai explorar que eu vou discutir bastante, que agora a coisa vai ficar interessante, que é o que a gente chama de componentes distribuídos baseados nos servidores. Eles são server-side. Então, o que começou a acontecer é as pessoas começaram a pensar o seguinte, eu quero imaginar que eu tenho grandes sistemas rodando em servidores, e eu quero componentizar esses sistemas que vão rodar nos servidores. e eu queria ter a possibilidade, hoje em dia, nesses servidores, a gente tem que, não é muito fácil, você pode ter N máquinas, você pode ter um sistema envolvendo N máquinas, e você queria automatizar esse processo da distribuição dos componentes, da ativação dos componentes. Você não queria entrar em cada máquina, instalar um negócio. Imagina um sistema, por exemplo, que pudesse subir em escala para 300 máquinas. Você quer criar um modelo de empacotamento, distribuição do componente, que ele automaticamente pudesse ser realocado, ou recolocado em várias máquinas e funcionar de forma distribuída. E é essa a ideia do server-side. Está certo? Então, quais são as características desses caras? Primeiro, é que a execução não está limitada ao escopo de um único servidor. você pode, então, começar a distribuir entre servidores, não é? E eles vão oferecer serviços remotos. Então, a ideia desses componentes é que eles vão fornecer serviços para alguém que remotamente vai acessar eles. Aí, ele tem toda uma infraestrutura para fazer distribuição, localização, segurança, controle de transação e persistência. A ideia de controle de transação é que muitas vezes você pode ter tarefas que envolvem vários passos e aí você constrói uma transação que depois você pode ir desfazendo, ao contrário. Então, essa ideia de você poder desfazer a transação passa a ser uma coisa importante aqui. E tem a ideia da persistência. A gente fala um pouco sobre data access objects, a ideia de que você pode pegar o estado de um objeto inteiro e você pode persistir. Então, aí a gente volta àquela coisa que a gente já tinha estudado para entender esses componentes. Existem as arquiteturas em tiers ou camadas desse tipo onde você pode ter o cliente, você pode ter o servidor e esses seus componentes vão rodar lá no servidor. E lembrando que você pode, na verdade, ter N camadas e muitas vezes se começa a surgir a figura do servidor de aplicações que vai ser um servidor especializado. Você tem uma camada que vai ser, por exemplo, só a parte armazenamento de dados e você tem outra que só presta serviço. Depois eu vou mostrar para vocês que isso pode, isso tem mudado, isso pode virar uma arquitetura em que qualquer máquina pode ser ao mesmo tempo processo, pode ser banco de dados e assim por diante. Então aqui você tem, você pode ter essas arquiteturas em N camadas que foi uma tendência moderna que começou a surgir. Tá certo? Aí você começa a perguntar assim, mas quando você está falando dessa arquitetura distribuída que você está mostrando aí, o que que diferencia um serviço de um componente? Você poderia dar uma pausa nesse vídeo e tentar pensar nessa minha pergunta, né? O que que é que diferencia? O que que, é, o que que, por que que eu estou falando de serviço e isso é diferente de componente? Tá? Bom, pensou aí? Então vamos ver, vamos ver o que que é. É, então a parte que eu falei para vocês que eu ia chamar atenção que é a parte de empacotamento e distribuição e é isso que eu vou chamar bastante atenção daqui para frente é justamente o que vai diferenciar os dois. Então na verdade não é que ele se opõe, não é? Mas eu posso dizer que eu posso transformar um componente em um serviço e quando o componente é distribuído principalmente nas arquiteturas modernas eles vão se tornar serviços mas nem todo serviço é criado na forma de um componente tá certo? É, então vamos falar dessa ideia dos componentes distribuídos. É, o, os componentes distribuídos eles começaram a combinar três tecnologias-chave a ideia de serviços distribuídos na web que eu já mostrei várias vezes aqui, não é? Em que você pode ter essa ideia de serviço a ideia de container que eu vou mostrar agora e a ideia de stub então basicamente o container é uma coisa antiga não é? que foi trabalho e que nos últimos anos ela tem ganhado bastante espaço então basicamente a ideia era que você pudesse ter um wrapper aí você está vendo um artigo de 96 propondo esse tipo de coisa não é? onde o objeto que é o seu serviço que você implementou ele está dentro de uma cápsula não é? e aí você tem toda uma infraestrutura externa que cuida dessa parte de comunicação de tradução com serviço externo e aí se você começar a ver as primeiras especificações de componentes distribuídos como esse da OMG que propôs o Corba Component Model que é o modelo de componente distribuído começa a surgir essa ideia de container que na verdade essa ideia eu quero chamar atenção ela é diferente da ideia de container que eu vou mostrar depois que veio com o Docker certo? que é uma outra noção de container e eu vou falar nesse vídeo ainda dele mas essa ideia de container aqui é uma ideia um pouco mais antiga que eu penso que eu vou ter um componente de software que eu vou desenvolver por exemplo em Java ele vai se acoplar dentro desse berço desse espaço e esse berço que a gente está chamando de container ele vai ser capaz de prover vários serviços para o componente tá certo? então eu quero que vocês imaginem o seguinte vamos deixa eu ver se eu tenho agora eu esqueci se eu tenho um slide mais pra frente que eu vou detalhar essa história do container deixa eu ver aqui ou se eu já falo isso aqui eu acho que mais pra frente a gente vai detalhar essa história do container mas eu vou começar em partes eu basicamente vou falar o seguinte eu quero que vocês imaginem que esse careta aqui peraí deixa eu ativar minha canetinha é um pouco burocrático pra ativar a canetinha vou pegar um vermelho aqui bom então eu quero que vocês imaginem o seguinte aqui comigo eu quero que vocês imaginem que eu tenho esse cara aqui que está nesse lado que é um componente tá vendo? deixa eu deixar a linha um pouco mais espessa pra vocês verem melhor esse cara é um componente que você criou e que você colocou num servidor esse componente ele vai ficar num e aqui tem um outro componente tá vendo? e vocês devem imaginar que esses componentes eles estão em máquinas diferentes certo? muito bem aí agora o que eu quero fazer é o seguinte eu quero é deixa eu mudar de cor aqui vocês estão vendo que esse componente tá encaixado numa espécie de berço aqui ó que eu tô chamando de container quem é esse cara? eu quero que você imagine que você criou um componente e ele vai pra um lugar uma máquina que ele desconhece essa máquina ele não sabe qual é o sistema operacional que tá instalada essa máquina quais são os blocos de dados que estão disponíveis serviço de rede ele não sabe nada mas você quer automatizar esse processo de distribuição e é essa a lógica por trás disso então o que que é a ideia do container a ideia do container é o seguinte a ideia do container é uma espécie de ambiente fechado controlado ali dentro é tudo padronizado a forma como o componente conversa com o ambiente é toda padronizada por esse berço por esse né e o container sim ele conhece os detalhes da máquina ele sabe fazer a conexão com o banco de dados ele sabe fazer as coisas então quando você manda o componente pra essa máquina ele se encaixa nesse container e o container dá pra ele toda a interface com a máquina e com a rede então o container já sabe qual é o banco de dados já tem o esquema de conexão aí quando você se encaixa o componente só fala pro container eu preciso de uma conexão com o banco de dados aí o container entrega pra ele e assim por diante então essa ideia ela começou a ser uma ideia poderosa por quê? porque eu poderia ter máquinas onde eu deixava pré-configurados esses containers tá certo? e aí eu conseguiria facilmente enviar pra elas o componente então eu tenho esse container aqui por exemplo seria muito fácil eu enviar pra elas o componente o componente se encaixa naquele container e o container cuida de tudo o componente inclusive às vezes está pensando que ele está trabalhando no ambiente local porque ele fica ali só conversando com o container e o container faz todo o processo de distribuição e é exatamente isso que está ilustrado aqui por exemplo você imagina que o componente A quer falar com o componente B então o componente A pode não conhecer os detalhes da rede nem nada mas como ele está dentro de um container o container vai dar essa essa infraestrutura que vai permitir ele fazer essa conversa pela rede com o outro tá certo? isso simplifica muito a construção do componente também porque tem vários detalhes de rede de implementação que ele não precisa se preocupar ele só vai entregar localmente pro container dele o que precisa ser feito e o container faz o deploy disso na rede então essa ideia ela começa a ser uma coisa interessante né esse tipo de coisa e a gente vai ver como é que essa tecnologia depois ela é ela evoluiu tá certo? eu acho que eu apaguei sem querer o negócio que eu fiz aqui é ele bom aí vem o corba component model e o que que é o corba então o corba component model era esse modelo que eu mostrei pra vocês que a ideia era exatamente essa né então vocês estão vendo aí o o desenho como é que é não é você tem essa essa ideia que eu mostrei pra vocês de que o seu componente distribuído que é esse cara aqui ele se encaixa nessa estrutura externa que é o container não é e ele pode é tanto fazer uso no caso do corba eles pensaram ele poderia ter interfaces fornecidas externamente se ele quisesse diretamente ou ele poderia através do container ter acesso a vários serviços providos na época pelo corba de persistência de transação etc etc bom aí o corba definiu até um modelo de eventos onde você poderia trabalhar com eventos e inclusive toda a nomenclatura de toda a parte de definição em um ml de receptáculos coisas que para eventos essas coisas eu fiz de event source event sink eu fiz baseado nessa noção do corba tá certo então o corba component model comparado com o corba que tinha na época ele passa a ser um modelo de componentes porque o corba era um modelo baseado em objetos então ele inclui toda essa infraestrutura de distribuição notificação segurança persistência e tudo isso era definido pelo container o container por exemplo fazia os aspectos de segurança quem pode acessar o componente em que condições persistência então a gente dá um serviço automático de pegar o estado daquele componente persistir no banco por exemplo e assim por diante certo você pode colocar novas interfaces novos componentes sem afetar os clientes certo e você tem um esquema de várias interfaces relacionadas com o componente tá e você tem lá no no componente aquela mesma ideia que você viu lá no com em que você pode dinamicamente verificar se uma interface está disponível disponível tá certo ele também tem aquele gerenciamento de ciclo de vida né que é aquele que você a gente viu lá também lá no é no no SGI né então você começa a ver que as necessidades são muito semelhantes né e tem também um negócio para você descobrir serviços que essa é uma das coisas que você vai encontrar em várias tecnologias dessas de componentes distribuídos aqui aqui ainda estou falando de história tá gente porque o Corba Component Model também ele bom ele virou o Enterprise Java Beans são especificações muito relacionadas e o Enterprise Java Beans existe até hoje então o Enterprise Java Beans ele segue essa mesma ideia do container tá na verdade as especificações elas são muito próximas do Corba Component Model e do Enterprise Java Beans você tinha o Beam né que é o modelo de componentes da 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 do Java e você coloca esse componente dentro de um container tá certo e aí você tem o container faz para você todo esse trabalho de transação persistência segurança depois eu vou indicar para vocês um vídeo que eu tenho para quem quiser que eu ensino a fazer um EJB mostro como é que é então basicamente ele tem um sistema muito simples que é baseado em você cria um componente você faz anotações e essas anotações vão dar diretrizes de como ele vai virar um componente distribuído e como vai ser essa conversa com o container como é que vai ser mas é muito simples passa a ser uma tecnologia não muito difícil de você distribuir a Microsoft também criou uma solução dela para isso que é baseado no com decom e que depois virou com mais né ela começou lá do com e isso virou o decom e depois com mais e a ideia do com mais é justamente você poder também ter essa ideia de componentes distribuídos etc, etc, etc não vou entrar em muitos detalhes mas é o mesmo conceito é o conceito de componentes distribuídos server-side o que eu quero mostrar para vocês agora é a visão de como os componentes distribuídos eles foram pensados para operar considerando um ambiente distribuído em que você quer não só fazer distribuição automática mas você também quer fazer o processo que a gente chama de scale up você quer poder crescer o sistema de acordo com a demanda e esse é um problema moderno em que você pode você tem a disponibilidade de várias máquinas ainda mais hoje em dia que existe a cloud você pode ter várias máquinas disponíveis e você quer que os componentes eles possam se distribuir na medida que a demanda vai crescendo então para fazer essa demonstração eu quero que você imagine um sistema não é que tem essas três camadas que vocês estão vendo aí então eu tenho lá em cima os clientes que eu estou chamando do tier de clientes ou a camada de clientes aqui eu tenho a camada de negócios que é a que eu vou detalhar que é onde vão estar meus componentes e lá embaixo eu posso pensar numa camada onde vão estar por exemplo os bancos de dados etc, etc então nessa minha camada de negócios eu vou imaginar que eu estou usando um modelo desses de componente distribuído tá certo e que por isso eu vou ter esses berços que são esses containers onde eu posso trazer um componente esse componente se encaixa no berço e passa a operar então como é que funciona o modelo o modelo é o seguinte eu imagino que eu tenho uma máquina ali na minha cloud vamos chamar assim e essa máquina tem uma infraestrutura de componentes distribuídos instalados por exemplo uma infraestrutura de enterprise e avabência então na hora que eu configurei essa infraestrutura eu já digo assim tem uma conexão com um banco de dados qual é? a própria infraestrutura abre a conexão com um banco de dados tem a configuração de rede e tudo quando chega um componente esse componente chega sem precisar conhecer nenhum detalhe do local como esse componente que chegou aí então por exemplo na hora que ele se encaixa nesse container que é esse berço o container vai prover para ele então existe uma interface específica do componente com o container em que o componente vai receber por exemplo eu quero me conectar com um banco de dados o próprio a própria infraestrutura de componente distribuído já sabe quem é o banco de dados já tem todo o esquema às vezes já está conectado com o banco de dados e ele vai fornecer para o componente essa conexão então note que o componente ele não precisa saber nada do ambiente ele não precisa nem saber que banco de dados está instalado tudo isso vai ser proporcionado por esse cara que faz o papel de berço aí de container ele precisa conversar com o cliente pela rede então essa infraestrutura também dá esse suporte para ele está certo em que vai proporcionar fazer então na verdade o componente ele pode até fazer uma chamada aqui para ele como se fosse uma chamada local lembra toda aquela história de stub de imaginar que eu estou fazendo uma chamada remota mas eu faço local e ele mapeia para uma chamada remota eu mostrei isso em vídeos anteriores então ele faz isso para você também tá e aí você imagina que chega um segundo componente aí você vai ter o mesmo cenário para esse segundo componente o container vai fornecer a conexão com banco de dados vai fornecer a infraestrutura para conversar com clientes remotos tá certo e assim por diante na verdade eu não coloquei aqui mas você também pode ter um esquema de conversar entre os componentes tá certo bom então você imagina que eu posso ir crescendo e posso ir colocando componentes conforme a minha demanda né e isso me permite fazer um sistema que é muito popular hoje em dia que é o sistema chamado de load balance que a gente vai retomar ele daqui a pouco quando eu falar do docker então qual é a ideia do load balance a ideia do load balance é simples ela é a seguinte você imagina que eu tenho máquinas várias máquinas não é cada uma dessas máquinas tem essa minha infraestrutura de componentes tá certo e eu quero fazer um balanço entre elas eu quero que na verdade os componentes na medida que cheguem eu não quero sobrecarregar nenhuma máquina eu quero distribuir a carga das máquinas né então vamos supor que chega uma requisição de um cliente para o load balancer de um serviço X que está aí representado por essa figura é por esse prisma aí em verdinho né então chegou essa demanda tá o que o load balancer faz? ele vai mandar essa demanda para uma máquina lá daquelas né de acordo com uma lógica dele de distribuição de carga essa máquina para atender esse tipo de demanda né ele vai criar um componente ele vai trazer ele vai puxar um componente né e implantar né no na máquina esse componente já pode pode ser que ele já esteja lá e ele só instancia esse componente ou ele pode trazer esse componente pela rede e implantar ali então note que essa ideia de distribuição automática ela é muito poderosa porque eu posso alocar para uma máquina aquele componente inclusive o Enterprise Java Beans ele tem um modelo de componentes que é Message Driven é JB que é assim o componente é instanciado de acordo com o tipo da mensagem né então o tipo da mensagem definiria o tipo da demanda e aí ele aloca um componente para aquele tipo de mensagem então na medida que vão chegando coisas ele vai alocando o servidor então se eu chego em uma demanda de um serviço diferente que está aí representado alaranjado ele instancia um componente diferente para aquela demanda e ele vai distribuindo entre máquinas não só os serviços mas os componentes apropriados para atender cada serviço então isso passa a ser muito poderoso por exemplo chegou um novo serviço desse tipo aí alaranjado ele vai lá e manda esse serviço para uma máquina que segundo as regras dele não está tão carregada assim e aí essa máquina instancia um componente para atender para atender aquele serviço e assim por diante então o load balancer ele vai ter a liberdade de ir analisando a demanda ou o quanto de processamento cada máquina está fazendo e distribuindo os componentes e a carga de acordo com a demanda e isso é a ideia load balancer e isso é altamente poderoso e se torna muito potencializado por essa ideia de componentes distribuídos então você consegue ao invés de ter uma máquina sobrecarregada fazendo tudo e outra que quase não trabalha você consegue ir distribuindo os componentes conforme a demanda né e aí agora eu quero mostrar então essa tecnologia de Enterprise Java Beans de todas as tecnologias que eu mostrei aqui eu sei que ainda está as que eu sei que ainda estão em operação são a OSGI não é e o essa tecnologia do Enterprise Java Beans que agora é virou é Jakarta né a essa criou essa fundação chamada Jakarta e os o os o Java Enterprise Edition né virou Jakarta Enterprise Edition e agora eles viraram Jakarta Enterprise Jakarta Beans ou alguma coisa desse gênero mas eles ainda estão bastante operando se funcionar eu quero mostrar uma versão muito recente que agora é uma que está crescendo bastante que na minha visão provavelmente vai ser uma 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 é tem sido uma opção muito muito utilizada né mas pode também ser que até substitua a versão anterior e essa ideia é a ideia de que você pode componentizar um subsistema inteiro de uma forma leve tá então aí vem o conceito de container só que esse conceito de container que eu vou mostrar aqui é diferente do conceito de container anterior mesmo se ele usou o mesmo nome e cover nets então basicamente eu vou retomar aqueles três coisas que eu falei pra vocês que são os três problemas que a gente quer resolver a de empacotamento de distribuição e o de redes a versão que eu vou dar aqui é bem eu tô dando uma visão histórica de tudo isso então eu tô falando um pouco de tudo de uma forma bastante superficial né o que que vem a ser o docker o docker ele é um conceito moderno muito poderoso e eu acho que a gente consegue entender o docker comparativamente né então eu estou imaginando que todos vocês estão familiarizados com o conceito de máquina virtual eu espero que esteja né então a ideia de máquina virtual que tá aqui à direita é uma ideia que surgiu é de que eu posso rodar em cima de uma máquina qualquer sistemas diferentes sistemas operacionais diferentes com coisas diferentes compartimentalizados de tal maneira que cada um vira um ambiente próprio com o seu espaço de memória próprio com a sua visão de isca própria é como se então essa máquina simule virtualmente uma máquina inteira então eu consigo pegar um computador e dividir em vários subcomputadores que são essas máquinas virtuais só que cada máquina virtual ela não reaproveita nada ela replica toda a infraestrutura toda a pilha que vai desde o sistema operacional até a aplicação em cada bloco a ideia do docker é tirar essa carga não é principalmente do sistema operacional e a ideia do container é que eu posso dentro de um container ter toda essa pilha de aplicação que vai desde bibliotecas etc etc então ela vai conseguir simular um ambiente muito parecido com o ambiente de máquina virtual só que eu não replico em cada máquina o sistema operacional e toda a infraestrutura que eu preciso então eu tenho uma estrutura mais leve que economiza mais memória etc etc aqui eu tenho uma visão mais interessante ainda de uma outra ilustração que mostra o comparativo com a forma antiga como se fazia com a forma usada pelas máquinas virtuais e com a forma baseada em container então antigamente você tinha como você vê aqui embaixo o hardware o sistema operacional e os aplicativos rodando em cima tá certo com a ideia da máquina virtual surge a ideia do hypervisor que é aquele cara que permite que eu crie várias máquinas virtuais e cada uma delas roda então numa mesma máquina eu vou ter várias máquinas virtuais rodando vários sistemas operacionais tá certo note que o sistema operacional ele tá meio que se duplicando até porque eu tenho o sistema operacional da máquina sobre a qual tá rodando a máquina virtual e depois eu tenho uma nova versão do sistema operacional dentro da virtual machine lá rodando com o container eu tiro essa necessidade de replicar o sistema operacional eu crio uma estrutura bem mais leve e cada máquina ela vai se comportar como se fosse muito parecido com uma máquina virtual só que eu não eu 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 espelho ou eu repito a percepção de sistema operacional que existe nativo na máquina então eu crio realmente a mesma ideia de várias máquinas separadas virtuais que são esses containers só que agora esses espaços virtuais só que eu não preciso ficar replicando toda a infraestrutura então isso permite que eu crie uma espécie de módulo que eu vou chamar de contêiner o componente que é isso que eu quero trazer aqui que é muito mais leve do que se eu tivesse uma máquina virtual e isso para sistemas distribuídos passa a ser fundamental então como é que funciona a ideia a ideia é que você parte de um docker file que é uma espécie de especificação que você vai dizer na sua máquina ah eu quero ter o banco de dados tal eu quero ter linguagem tal sistema tal e aí o que esse docker file faz ele tem uma especificação de uma máquina tá certo? e aí você vai gerar com isso o que ele chama de docker image o que que é isso? a ideia do image vem lá das máquinas virtuais que é ele vai montar instalar as coisas fazer tudo do jeito que você especificou então por exemplo eu quero ter um banco de dados configurado assim assim assado ele instala esse banco de dados configurado da forma que você fez faz todas as conexões etc etc e ele monta uma imagem que é como se fosse uma máquina preparada pronta pra rodar uma imagem de uma máquina pronta pra rodar a diferença da máquina virtual lembrando é que ela é muito mais leve porque ela não tem dentro dela o sistema operacional ela emula como se ele tivesse uma instância do sistema operacional aí o docker image pode criar vários docker containers que são esses caras aqui que é container é o runtime é a coisa executando então ele pode pegar uma imagem e pode ter vários containers rodando na hora que você manda rodar ele pega a imagem instancia uma máquina e aí monta tudo e bota pra rodar certo e eu posso ter pra cada imagem eu posso gerar N containers se eu tenho uma rede com sistemas distribuídos eu posso ir replicando gerando vários containers então a imagem é vista como uma coisa estática um snapshot estático do estado inicial da coisa e aí eu uso sempre essa imagem pra ir criando containers das coisas tá certo uma outra coisa interessante da imagem é essa arquitetura que é sensacional pra você ir evoluindo que é uma arquitetura baseada em layers ou camadas a ideia básica é o seguinte por exemplo vamos supor que alguém pegou e construiu uma da imagem base vamos chamar imagem inicial base 1.0 criou sobre ela existe a imagem base por exemplo que roda sobre o sistema operacional sobre o Ubuntu por exemplo uma imagem base pra isso nós que ela não coloca dentro do sistema operacional Ubuntu mas ela vai criar essa base essa layer inicial pra você simular ou replicar como se dentro do container você tivesse um Ubuntu aí em cima disso eu vou criar todo o esquema pra instalar um servidor Apache porque eu quero que ela seja um servidor Apache e aí eu crio uma imagem que é uma imagem que tem um servidor Apache certo aí alguém vai lá e diz assim ah em cima dessa imagem com o servidor Apache eu posso criar uma nova imagem então isso é que é bacana você tem lá no Docker um diretório onde você faz busca de imagens e aí você pode encontrar a imagem que você quer que já tem algumas coisas pois ah eu encontrei uma imagem que já tem o servidor Apache sobre ela eu posso criar uma nova imagem que acrescenta o Git por exemplo tá certo aí sobre essa eu posso criar uma outra imagem que acrescenta um fonte de alguma coisa que eu estou criando então a ideia das imagens aqui aí muito interessante é que por exemplo ah André eu quero eu preciso criar uma máquina que rode um MySQL ah será que eu vou precisar gastar o tempo eu descobrindo como é que instalo o SQL dentro do Docker como é que configura tem um cara que já tem essa imagem montada você vai lá puxa essa imagem deriva dela e acrescenta a sua camada em cima dela isso é sensacional em termos de produtividade e aí você tem esse serviço que eu falei aqui pra vocês não é que é um serviço de registro que o que o o Docker Hub tem onde você pode registrar registrar imagens que você vai criando e essas imagens podem estar disponíveis não é para quem quiser reusar encontrar ou até mesmo para o seu sistema não é porque você pode imaginar agora que você pode ter um sistema sofisticado onde e a gente usa isso no sistema no projeto que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês onde eu preciso de uma máquina nova que vai rodar uma imagem X então note que agora eu estou substituindo aquela ideia daquele componente que dinamicamente chega em algum lugar por uma imagem que dinamicamente pode ser mandado por uma máquina que tem um Docker instalado e aquela máquina passa a rodar aquele subsistema que você criou tá e aí entra a ideia de Kubernetes então essa ideia de Kubernetes que eu vou trazer aqui ela junta você começa a pensar assim o que é o Docker o Docker passa a ser um componente de um subsistema inteiro ele é mais poderoso que uma versão mais simples de um componente porque dentro dele você pode criar tudo o que você pensar ah esse componente precisa de um banco de dados precisa de uma biblioteca X precisa da coisa Y então você consegue empacotar tudo isso num Docker tá e o que o Kubernetes faz o Kubernetes pega essa base que são esses componentes em containers não só necessariamente o Docker porque tem outras outras soluções pra isso e ele vai criar essa versão agora de rede distribuída de componentes então tudo aquilo que eu mostrei antes dos componentes distribuídos daquela infra de distribuição alocação dinâmica balanço de carga comunicação entre eles agora vai ser provida pelo Kubernetes então o Kubernetes ele tem a noção de nós e esses nós que vocês estão vendo aí que são esses hexágonos ele tem esse Kubelet que seria esse gerenciadorzinho ali do Kubernetes naquele nó e ele tem o Docker lá por exemplo se você estiver usando o Docker então você vai ter um gerenciador de Docker pra rodar imagens de Docker containers de Docker ali a partir de imagens tá certo e ele tem um nó que é o master que é o cara que vai gerenciar essa distribuição nas máquinas vai promover por exemplo load balance e vai alocar máquinas vai verificar se tem alguma máquina que não está funcionando que está fora então o que esse master tem ele tem um serviço de deployment por exemplo de distribuição então por exemplo você tem uma nova tarefa e você precisa alocar essa tarefa a um dos nós que você tem disponíveis então o que que você vai fazer o deploy dele ele vai conseguir pegar lá uma imagem do que você quer mandar pra essa máquina implantar lá e fazer aquela máquina rodar aquilo então note que aquela mesma ideia dos componentes que eu posso distribuir dinamicamente entre máquinas agora eu estou pensando em subsistemas que eu tenho nós na rede que eu posso mandar uma imagem lá e fazer aquilo rodar dinamicamente e isso é ele é escalável então tem aquele tipo de aplicação que vai crescendo o número de máquinas que você vai usando de acordo com a demanda e isso é o que ele consegue fazer ah está vindo mais clientes mais demanda eu vou alocando mais nós mais máquinas entregando pra eles é imagem é containers e fazendo essas máquinas rodarem as coisas então eu consigo fazer o scale up não é e aí dentro dessas máquinas você tem a noção de pods que vão ser esses blocos que tem containers né aplicações tem os volumes que são uma noção associada ao container que são que representam blocos de dados então eu consigo distribuir também essa parte de armazenamento de dados etc das máquinas e cada uma desses pods que são essas comunidades que são criadas dentro da máquina elas vão ter um IP então elas vão ser um serviço que você vai estar disponibilizando pra quem quiser usar esse serviço não é então essa é uma ideia que eu dei uma visão superficial mas é uma ideia moderna não é de distribuição componentização distribuição numa escala diferente porque a gente está falando de um subsistema inteiro mas se vocês pensarem numa arquitetura de micro serviços não é pode na medida que você vai enxugando o que você precisa pra criar um docker desse você pode começar a pensar talvez não em componentes tão pequenos como a gente viu lá no começo do curso mas em subsistemas eu quero mostrar aqui na prática uma experiência de um projeto que eu estou envolvido que é esse projeto Arena que eu estou coordenando na verdade e nesse projeto Arena essa é uma visão simplificada da nossa arquitetura a gente tem aqui por exemplo três partes do sistema uma é o Arena Space que é a parte toda que envolve o client etc etc aqui isso é uma máquina docker que na verdade roda no servidor pra gerar gerenciar pra gerar toda essa parte dinamicamente essa parte do client tem muito a ver com aquela coisa de gerar páginas dinamicamente etc etc e ela tem lá ela usa os Digital Content Components que foi uma coisa que eu mostrei aqui pra vocês que são componentes então ela internamente é construída usando componentes ela tem um barramento interno que eu mostrei em uma aula lá atrás em que os componentes conversam entre si e esse Space ele tem um proxy e esse proxy redireciona mensagens pra um buzz maior que é na verdade a web através de web service e usando os serviços REST ele conversa com as outras máquinas dois outros containers na verdade tem esse docker aqui que na verdade é uma composição de containers mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora e tem que é responsável por toda a parte de server side armazenamento e tem esse aqui que é toda a parte de rastreamento login etc a gente ainda não está usando o Kubernetes mas se a gente usasse seria uma solução pra por exemplo escalar né porque da solução que a gente usa hoje ainda é muito voltada a uma máquina que roda o container tal outra máquina roda o container apesar de toda a facilidade de você instalar um novo container e rodar você hoje sem o Kubernetes a gente está fazendo isso manualmente não é mas é isso aqui é pra vocês terem uma ideia dessa visão então eu espero que eu tenha aqui está a bibliografia eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês nesse vídeo a visão que eu queria pra vocês dessa ideia de distribuição em várias soluções escalas então você pode ir desde uma escala menor por exemplo um EJB pode ser até um componente mais simples que faz uma tarefa mais simples mas que você bota aquela infraestrutura pra distribuir ou OSGI até uma coisa maior que são subsistemas que vão dentro da lógica de Docker e Kubernetes meu nome é André mais uma vez essa minha página e se você gostou desse vídeo você encontra muito mais coisa nesse canal obrigado tchau